Tem 10 anos de cave, é em 2009, 75 Pinot Noir de Santa Lúcia e 25 Chardonnay de São Gabriel. 10 anos de cave subterrânea lá, foi decorjado agora no final de setembro. É o nosso ícone dos esfumantes agora do Vale dos Santos, o írid, a írid é a nossa avó, a nona írid, a matriarca da família e foi pensado em homenagem a ela. E 10 anos subterrânea, vocês iam provando isso? É nature, nós íamos provando. E acharam que 10 anos ficou no ponto certo. Ficou o champanhe. Ficou. É o estilo. Eu vou provar. É o estilo bem tostado, bem... 10 anos sobre levedura, deixou ele untuoso. Então a gente fez vários testes também se fazíamos... Olha, Lorenzo, se fazíamos ele com dosagem ou sem dosagem e a preferência foi fazer sem dosagem. Bom, vou provar aqui. Na verdade, tem bastante aroma de levedura, obviamente, né? Existe uns 10 anos, né? Mas tem um frescor também no nariz, é interessante. Vocês, e esses anos todos nós que trabalham de luto, o Brasil, o Brasil, pra mim, hoje já, há mais de 5 anos, o Brasil é o número 1. Uma mousse super delicada, uma coisa que, obviamente, predomina esse aroma de levedura na boca. 10 anos não é pouca coisa, né? Mas tem um toque cívico aí, no toque de fruta. Muito bom, muito bom. E quanto custa esse espumante? Vai chegar no consumidor na faixa de 300 a 350 reais. Se você pensar que é um investimento de 10 anos, não dava pra ficar mais barato, não. Com o juro do brasileiro, a gente até tá subsidiando, né? Com 10 anos parado. Legal. Obrigado, Lorenzo. Valeu.